Jesus visita um fariseu. Uma história da vida de Jesus. Um dia, Jesus foi convidado por um conhecido estudioso da lei judaica para jantar. Quando as pessoas sentaram, ele percebeu que todos estavam tentando pegar os melhores lugares à mesa. Ele contou uma história para todos na sala. Imagine que você é convidado para um casamento. O que você considera sábio? Sentar-se nos melhores lugares ou nos lugares não tão bons? Imagine que você escolhe um lugar que foi reservado para alguém que conhece bem a noiva, melhor do que você. Então, o noivo teria que mandá-lo para outro assento, na frente de todos. Não seria constrangedor? Por outro lado, imagine que você está sentado em um lugar ruim. E a noiva o conhece bem. Então, o noivo virá até você e pedirá para que você se sente mais perto dele, na frente de todos. E você ficará muito honrado com isso. É por isso que você não deve convidar pessoas ricas e famosas se você quer dar um banquete. Eles só irão te convidar de volta. Se você convidar as pessoas pobres e doentes, cegos, sem tetos e estrangeiros, eles não poderão retribuir a sua hospitalidade. Tudo o que eles podem é lhe dar a sua gratidão. Uma coisa eu posso te dizer. Deus não vai se esquecer do que você fez e com certeza vai te recompensar.